A Cidade Civil cumpriu mandados de prisão preventiva em desfavor de um casal suspeito de participar de crimes de roubo com emprego de arma de fogo. Esses crimes foram cometidos contra motoristas e aplicativos que trabalham na cidade de Joinville ao longo do mês de junho desse ano. De acordo com a investigação, a mulher era quem era responsável por chamar os motoristas e aplicativo e durante o percurso o casal praticava o assalto levando pertences e até mesmo os veículos. Com o trabalho de inteligência e investigação, a equipe então conseguiu obter sucesso na identificação dos envolvidos e na prisão desse casal.